Bom dia, bom dia, meus inscritos, tudo bem com vocês? Mais um dia aí conosco, nosso canal, um canal do dia a dia no Cactus, Pernambuco Xente, e hoje apareceu, aí ó na parede ó, o sol maravilhoso, pessoal, tamo aqui com o sol, e aí pra quem tá chegando um bom dia, dê o like, comente, meu nome é Alexandre, nós temos o grito de guerra, bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem está assistindo esse canal, eu vou pegar aqui, pessoal, que eu já filmei uma parte, a Ana muito ocupada, não teve tempo de arrumar aqui, como não sabe, Ana Carla, minha esposa, e eu vou dar uma limpadinha aqui na mesa, certo? Pra botar alguns cactos que eu quero mostrar a vocês, porque está chegando a primavera, não sei nem se está na primavera já, certo? E aí eu vou mostrar o que está acontecendo, o que eu sempre falo pra vocês, o que acontece quando vem sol aqui, então nós vamos mostrar aqui agora, a estéria, suculenta, tudo no cavalo, vamos lá? Aqui, ó esse aqui, ó, tem, desculpa lá atrás, porque esse aqui foi o de ontem, vocês vão ver o de ontem aqui, aí, ó, beleza? Ó que bonito, esse aqui é uma suculenta rebutia, suco rebutia, olha só, cara, esse está em cavalo, é, é, Ana está fazendo experiência, está conseguindo cactos no cavalo, tá? Ela não queria, mas ela fez, por quê? Esses aqui estão indo muito bem, que o, que o cavalo aqui, ó, não deu problema, Ana, depois dá uma olhada aqui, por enquanto, tá? Até que tem aqui alguns de ontem, que nós colocamos, que esses aqui, esse aqui estava no cavalo, esse aqui eu consegui também no cavalo, mas deu problema no cavalo, cavalo o que eu falo é isso aqui, ó, pra quem não sabe daqui, ó, é isso aqui, tá? Que, é, geralmente o cacto ele não tem raiz e, e é embutido aqui nesse, é como se fosse uma raiz, um caule pra eles, tá certo? Pois bem, né? E aí tá pra vocês, esse é muritão, hein? Vocês falam, mas é botão cheio, agora tá o sol, não sei se é na bota direto no sol, tá certo? E aí, ela fica sempre o dia a dia, eu como agora tô na rua, ralando um pouco de, de Uber, pra ver onde tem mais cactário, dou umas voltas, já descobri algumas coisinhas, brevemente, brevemente será filmado alguns externamente, como tem o vídeo passado que vocês podem olhar ali, que eu tenho. Aqui, ó, já tá batendo o sol, tem mais plantinha, mais coisas já abrindo folhas, beleza? Beleza? Então, vamos lá, deixa a minha mão aqui mostrando, vou pegar mais um, certo? Vai aqui, mais um no cavalo, vou aumentar esse aqui, que esse tá bem pequenininho, mas cheio de brotinho aqui, ó, certo? Mais um a cavalo, aqui, ó, a estéria, tá certo? Ó como é bonitinho, tá desenvolvendo, né? Porque vocês sabem que nós filmamos o dia a dia na coleção Pernambuco Oxente, justamente pra mostrar o desenvolvimento, né, do dia a dia do cacto, entendeu? E aí vocês vão ver, quem tiver me seguindo mesmo, vão ver que a coisa desenvolve mesmo, mesmo, e agora que vai desenvolver mesmo, tá? Agora vai desenvolver bem, porque tá batendo sol, o sol veio, certo? E aí vocês vão poder apreciar mais alguns cactos, olha só. Mas, pessoal, vou pedir vocês pra compartilhar, comentar, certo? Dê o seu like, eu tô andando aí, cara, de Ubi, tô soltando o cartão, falando pro pessoal, fazendo uma propaganda muito grande, pra ver se nós conseguimos aumentar o volume de inscritos, de visualizações, pra monetizar o nosso canal, porque quando monetiza, ele aumenta mais, entendeu? E aí eu posso desenvolver o trabalho melhor pra vocês, pra mim e pra vocês, porque aí eu vou poder procurar mais coisa mais longe, procurar cargos de diferença. Ó, o que que tá aqui, ó. Que bonito, cara, muito bonito, tá certo? Então vocês compartilhem, comentem, dê o like, entendeu? Não deixa de ver o vídeo mais de 3, 4 minutos, porque aí o Algaritmo lá, que é o robozinho, vai lançar meu canal melhor no YouTube, vai melhorar. Vou pegar outra aqui. E vocês poderão nos ajudar. Nos ajudar hoje, filho, é só dar o like e ver lá. Claro, vocês vão ver todo o meu canal. Mas se puder, não vê pouquinho, não. Vê mais de 5 minutos, 10 minutos, e meu canal não é muito grande, não. Meu canal é 12 minutos, 13 minutos, tá certo? Ó, esse aqui, ó. Tá certo? Eu já filmo de manhã, que é daqui a pouco estou na rua. Certo? Ralando. Mas é assim que começa, cara. A vida, tem que fazer alguma coisa. Ah, vai vir novidade aí. Eu tô chegando com patrocinador. Tá certo? Tô chegando com patrocinador, que vai ajudar muitas pessoas também. Tá certo? Tô chegando com patrocinador no link. Vão no link. Eles vão ver um patrocinador e vocês vão gostar. Já tô conseguindo patrocinador. E não é patrocinador de planta, não, tá? É outra coisa, mas serve pra utilidade pública. Utilidade pública? Utilidade do povo da... Das pessoas pra dentro de casa. Deixa acontecer. Já tá quase finalizando. Aí vocês vão lá, dê o like, compartilhe. E vocês vão ver que a coisa vai ser muito legal. Vamos lá? Deixar aqui. Vou pegar o menorzinho e depois vai vir três ou quatro grandão. Dependendo do horário aqui que nós vamos... Olha, esse aqui é pequenininho. Mas já tá desenvolvendo. Ele é... Ó, vou botar bem no meio aqui. Nem sei se a Ana botou o nome desse aqui, ó. Botou não, pessoal. Ele é tão pequenininho, mas tá legal aqui. E ela não sabe... Vou chamar ele de minduim. Minduim, minduim. Quem souber aqui, ó. Vou aumentar aqui. Quem souber... Quem souber... O que que é isso aqui... Vocês falam pra mim, tá? A Ana não conseguiu... Ele é o menorzinho que nós temos, tá? A Ana não conseguiu definir. Tá certo? Aí vocês vão aí... Procurando saber o que é. Me ajude aí. Botar mais aqui. Pronto. Me ajude aí. Curtir. Que aí dá tudo certo. Vamos ver outra aqui. Outra aqui procurando sol. O outro procurando sol aqui porque... Vou diminuir. Aí, pronto. Botar aqui, ó. Segurar bem de firme pra não balançar. Vocês notam que ele tá dando o biquinho aqui, ó. Tá dando o biquinho aqui porque... Ele tava procurando sol nesses dois meses. Eu tenho mais aí de... Mais de três meses esse... Esse cacto aqui, ó. Vou botar de fora aqui, ó. Vou só... Sempre... O nome dele aqui, ó. Tá certo? Aí, ó. Pra vocês. Mais um cacto de diferente. Tá vendo? Poxa, vocês tem que dar muito like aqui pra mim. Porque dentro de casa eu consegui fazer... Uma coisa bem legal. Não tô dizendo que outras pessoas, outros... Outros youtubers... De planta não conseguem. Mas não tem jeito, cara. É o espaço que é muito curto. Entendeu? E aí também esses dois meses sem sol, cara. Ó. Já tá batendo sol. Vou mostrar. Vou mostrar pra vocês. Olha o sol aí, ó. Ó o tempo bonito. Parece que essa semana vai firmar. Tá? E a coisa vai melhorar. Tá certo? E aí vocês ficam aí que vai aparecer agora... O deslumbrar das plantas, dos cactos. Tudo que acontece aqui. Tá certo? Vai melhorando. E aí nós vamos trazendo mais coisas pra vocês. Mais cacto diferenciado. Tá certo? Rapaz, eu esqueci de falar. Homenagear. Homenagear uma pessoa, cara. Que falou que era de uma cidade. Eu não consegui. Geralmente eu peço. Pra as pessoas falarem de qual cidade estão. Que aí eu homenageio lá no meu canal. Meu canal não. Meu... Meu site que eu mexo com turismo. Assim, tô tentando voltar pro turismo. Entendeu? E aí eu quero... Homenagear as pessoas que... Curtam o meu canal. Ah, eu sou de Minas. Da cidade da de... De... Leopoldina. Sou da lá de... De... De Ouro Preto. Aí eu vou... E faz uma homenagem no meu Instagram. Com a... Um ponto turístico. E dou o nome da pessoa que curtiu. Não é bom? Homenagear vocês também. É um modo de agradecer vocês. Mas parece que muita gente não entendeu ainda. Mas tudo bem. Cada um. Eu queria homenagear a cidade de vocês. Entendeu? Aí vocês vão vendo aí. Beleza. Ó. Eu vou passar aqui pra cá. Porque não deu mais pra botar aqui na mesa. Mesa cheia. Mesa cheia. Vou botar aqui pra trás. E pegar mais alguns. Alguns aqui pra vocês. Tá certo? Bem direitinho. Pra caber tudo aqui. Vou levar esse pra cá. E vou pegar... Acho que tem três. Certo? Ó. Bonito demais esse cara. Nem sei se... Talvez eu te dar uma foto desse. Mas vou voltar esse aqui, ó. 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 Ó esse aí, ó. Também no cavalo. Ó que bonito é isso aqui. Certo? É o Disco Cacto, ó. Buenicere. É lindo. Ó quanto... Quanto... Quanto neném embaixo. Tá vendo, ó? Quanto neném em cima. Quanto neném embaixo. Muito lindo. Tá certo? Maravilhoso. Eu tenho mais. Mas eu não vou mostrar mais. Vai ficar pra amanhã. Quem quiser acompanhar o canal. Acompanha. Dê o like. Compartilhe. Tem que ficar curioso. Tem mais dois ou três. Certo? E aí amanhã eu mostro pra vocês. Tá bom? Então curta o nosso canal. Dê o like. Compartilhe. Tá certo? Comente. Tudo de bom pra vocês. Um beijo no coração. Até amanhã. Obrigado por compartilhar. Tá certo? Deus acima de tudo. Ah, e não esquece as orações, né? Às vezes eu tô aqui muito rápido. Não esquece a oração aí. E... Tudo de bom. Beijo. Tchau, tchau.